olá meus amigos se sim viajando outra vez estou aqui na esquibóga ralacu vim já aplicar outra dose na outra bezerra ali tá ali em cima já jogou a boca no chão tá com força tá com medo se Deus quiser vai sobreviver com fé em Deus ainda pra frente tá ela e a outra tá bonita mas tá com carrapato para pegar aqui sozinho fazer um trabalho ninguém pega mesmo graças a Deus pelo menos tá melhor né dos males e os menores e na esquibóga hoje vim ali fazer um trabalho fazer uma encanação como de água água aqui chega na encanada de 0800 meu vizinho ali seu Joãozinho Cândido me deu cedeu água também para mim e eu vim hoje fazer lá terminar encanamentozinho sabe botar uma boia e aí a gente tá no não aqui na esquibóga ralacu já tem água para elas beberem né não precisa a gente se se preocupar a água é livre vem Deus já enchi lá o cantinho olha lá ali ó tá uma moça graças a Deus tá viva comendo agora peguei ele ali e joguei ele no chão pensa um cabra macho é o Cicinho da linha filho Zé de eita gente a gente brincar para passar o tempo né ela tá melhor porque ela teve meu Deus pensei dessa bezerra não sobreviver não tá melhor até porque aqui é uma serra que bença a Deus mas graças a Deus tá melhor agora bola para frente daqui uns dias pega elas duas na Ivomec e sempre tá dando as a dose de Ivomec corretamente porque aí evita de dar anemia né escarrapato cai também e o bicho fica forte e bonito né a parte melhor ela não quer andar oi a parte boa aqui ó a parte boa aqui da esquibóga ralacu a jaqueira aqui ofereci um amigo e perdi o contato dele foi deu o contato errado já queira que eu tô querendo derrubar elas três e faz e combinei com um camarada que ele me dá uma mesa agora vou dizer para vocês essa mesa de jaqueira eu já mostrei no vídeo para vocês ela é uma coisa que passa de filho para neto o bisneto escanchaneto o diabo neto porque é o meu sonho uma mesa daquela tenho fé em Deus que irei conseguir né porque quem luta não é algo com fé em Deus consegue né eu vim hoje aí terminei lá para não ter uns pés de maracujá deu uma churradinha eu plantei mas se não pegar uma rosquinha lá por perto eu deixei uma torneira o fé em Deus pega né toda vez que eu vim é tem a água eu vou aguando eu quero ver se o fé em Deus pega tudinho né não pegar tudinho mas o que pegar já serve né até ao pé da cerca ali ao pé da cerca já é eu já vou aguando né aqui eu tô subindo da esquibóga ralacu o que é uma subida pesada ui mamãe cadê papai passei a força aqui naquele tempo tirei muito matinho novo muita moita né aí é desse jeito aqui ó vocês verem mas é bom a fazenda aqui é é bom que a pessoa vai descontraindo o tempo né nunca fica parado em casa de ver isso oi evita até tá brigando mas a mulher brigando para assistir dessa aí com as crianças e já tá bom demais né mas eu vou subir essa outra besteirinha que é para o mod chegar lá em rica então tem umas canas aqui ó uns pegaram outras estão bolando assim ó mas se pegar já vale a pena por modo de que a gente a gente tem uma caninha aqui quando o pessoal vim e mandar um abraço hoje o primo joso é fé mandou uma dica para mim eu gostei a ração balanceada primo muito obrigado eu tô botando primo sal mineral e ela tá bem melhor mesmo botei o sal mineral ali choveu eu joguei ele dentro d'água e elas estão melhor aquela infestação de antigamente com muito carrapato que tinha não tá tendo mais né isso é o que já vale né então isso aqui pro mod já tá valendo alguma coisa e mandar outro abraço pra outro inscrito amigo Antônio amigo Antônio é de Garanhuns sempre tá participando com a gente aquele abraço amigo Antônio tem outro inscrito também São Paulo o Nicolas Nicolas sobrinho da minha esposa sobrinho meu também aquele abraço Nicolas tem muitos inscritos não são tantos quanto vocês pensam ainda não chegou a mil não tem também o meu amigo deixa eu lembrar o nome do meu grande amigo lá da Jussara meu amigo Fernando pelo abraço amigo Fernando são muitos inscritos né e os da família aí tem meu irmão Jael e muitos muitos dentre muitos outros né é a gente agradecer né isso aqui meu pessoal é a diversão de Cicinho viajante porque Cicinho viajante roda aí quando pensa que não Cicinho tá cansado vai lembrar aqui descansar na foice no machado e é tão legal aqui daqui um dia eu vou fazer um barraquinho aqui todo final de semana eu venho com a mulher e as crianças pra nós comer aquele pirão tomar aquele refri só de boa porque não adianta a gente correr na vida se a gente correr se a vida corresse mais pra frente seria um ambiente mas quanto mais a gente corre mais ela corre pra se acabar assim né a gente se senta ela vai na vida assim agora sabe sem carreira porque também se eu correr aqui eu me laço todinho isso é a esquiboga a fazenda do Cicinho El viajante vamos subir pode descer e eu desenho pica pau ai 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 jaqueira tem esse pé aí que eu não sei o nome mas eu acho que é um pé de kiba esse pé de kiba aí tá botando frutos não sei também pra que serve os frutos do pé de kiba são várias coisas que tem aqui na fazenda aqui eu plantei um bocadinho de cana aqui no meio da vegetação e agora eu vou subindo né subir ali pra cima de lá pegar a reta pra casa com fé com Deus e a Viva Maria ai 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 meu papai olha lá aqui de cima fazendo a esquiboga mostrar pra vocês ali o serviço que eu fiz e terminar o vídeo né prontei os maracujá aqui nessas círculos é pro modo de ramar depois nós temos um açúcar eu vim ontem cavei aqui ó cavei daquele outro tanque ali ó como vocês podem ver trouxe a boia pra cá ó deixei a torneira ali ó agora não tem mais carreira bota o sal mineral aqui mas chove aí eu jogo ele aqui dentro aí prontei essa cerca até lá embaixo de maracujá aqui esse outro lado prontei um bocado de cana que tem aqui eu faço minhas doidices né a água aqui como é fraco tá vendo que a água é fraca é de graça que ninguém paga nada não é uma benção quando o motor dá um PT aí o camarada tem que tá botando na moto no carro no carro de boi aqui ó diz aqui a informação oba ali peguei dali do vizinho do seu João peguei de lá botei pra cá já ficou no grau botei aqui o registro como vocês podem ver que registro é bom porque uma hora ou outra quando eu não tiver eu vou fechar a água né precisar fazer alguma coisa aqui nesse nesse pedacinho aqui eu pretendo daqui uns dias fazer um barraquinho e assim seguir vida né isso aí pessoal fiquem com Deus até um próximo vídeo agora eu vou descer em casa que hoje é domingo e tomar um restinho de fuga